Duas técnicas explosivas e garantidas que são capazes de fazer você bombar as vendas no próximo ano. Eu sou o Rafael Souza da Universidade de E-Commerce e se você é novo aqui eu peço para você se inscrever porque toda semana a gente tem novas aulas, a gente tem muito conteúdo que com certeza vão ajudar você no seu negócio, vão ajudar você a aumentar os seus resultados no e-commerce e com a sua loja virtual. A primeira técnica consiste em você enviar para os clientes que compram de você um cartão de desconto em formato de convite. Como funciona exatamente isso? Quando um cliente compra de você e você vai entregar o produto para esse cliente ali na embalagem, você vai mandar junto com o produto, junto com a embalagem, de 3 a 5 cupons de desconto. Mas não é um cupom de desconto qualquer, você vai mandar esse cupom de desconto no formato de um cartão convite, que fica um cartão bonito, que chame a atenção. E aí você vai incentivar esse cliente que comprou a participar do seu programa de fidelidade, como esses programas de fidelidade de companhia aérea onde as pessoas acumulam pontos. E aí ele vai ter lá 3 ou 5 cartões convites que você criou, cada cartão vai ter um cupom de desconto, e você vai incentivar ele a distribuir esses cartões para amigos, para familiares dele. Cada amigo ou familiar que ele distribui esse cartão e comprar na sua loja, ele que indicou, ganha pontos. Ele acumula pontos para ganhar benefícios nas próximas compras. Então você está fidelizando o cliente e incentivando ele a recomprar na sua loja. Então você está aumentando a sua taxa de recompra. As pessoas, os amigos que receberam o cartão convite vão se sentir incentivados e motivados a comprar de você, porque vai ter um desconto ali, esse desconto você pode colocar um percentual que seja viável para você, 5, 10, 15%, claro que quanto maior o percentual mais atrativo é, porém você também não pode inviabilizar para você. Então você tem que ver uma margem que faça sentido. Essa pessoa que recebeu o cartão convite de um amigo dela, primeiro, ela recebeu de um amigo, então já é uma fonte confiável. Não é de qualquer pessoa, não é um cartão convite ou não é um cupom de desconto que ela achou na internet. É alguém que ela conhece indicando uma loja. Já vem com uma credibilidade, já herda uma certa credibilidade. E ela vai ter um desconto para comprar, então ela vai se sentir motivada. E aí você vai ganhar novos clientes que estão sendo indicados por um cliente que já é seu cliente. Com isso, todo mundo ganha. Você vai ter aumentado a sua taxa de recompra, porque o cliente que fez as indicações, ele está no programa de fidelidade e acumula pontos para cada novo cliente que ele traz para você. Esse novo cliente, ele é motivado e incentivado a comprar, porque ele tem um grande percentual de desconto. Então com isso você consegue explodir as suas vendas, se você conseguir fazer da maneira correta, uma maneira profissional, um cartão que realmente seja um convite que a pessoa enche os olhos. Ela que recebe aquele convite e fala, nossa, o que é isso? Um negócio que realmente chama a atenção. Você vai conseguir dessa maneira fazer as suas vendas aumentarem demais no próximo ano, porque é uma técnica que funciona e se você colocar em prática, você vai perceber isso, que você vai até assustar com o poder de retorno que essa estratégia tem. E essa técnica tem um poder de alcance e de divulgação exponencial. Porque imagina o seguinte, cada pessoa que receber o cartão convite que também comprar, ela se torna cliente e quando ela receber o produto, ela também vai receber cartões convites. E ela vai indicar para amigos. E aí cada amigo que comprar também vai receber cartões convites. Então você consegue de um cliente ir multiplicando em outros e cada um desses outros que comprar também pode multiplicar para novos. Por isso que ela é uma técnica explosiva e que tem o potencial de fazer as suas vendas bombarem utilizando isso na prática. Antes da gente passar para a segunda técnica, Se você gostou da primeira, eu vou pedir para você deixar seu like para a gente saber se esse tipo de dica é legal, se você gosta. E para o YouTube entender que esse é um tipo de conteúdo que te agrada para toda vez que a gente publicar novas dicas, você receber as nossas notificações e você estar sempre ativo aqui acompanhando o nosso canal. A técnica número 2 é você fazer o unboxing incentivado. O que é o unboxing? Você já deve ter visto no YouTube ou em algum local as pessoas que quando recebem o produto, elas filmam a experiência de abrir o produto, de unboxing, que é abrir a caixa. E aí lógico que as caixas que elas recebem tem que ser umas caixas, umas embalagens que sejam muito legais, sejam embalagens quase que interativas. Não pode ser qualquer embalagem para você fazer esse incentivo. Então o primeiro ponto dessa estratégia é que você tenha embalagens bacanas e incentive as pessoas que quando elas receberem o seu produto, elas filmarem o momento que elas estiverem abrindo a caixa e recebendo, e tirando o produto da caixa. E para você incentivar cada cliente seu que recebeu o produto a fazer o unboxing, filmar esse unboxing e publicar esse vídeo que ela filmou nas redes sociais dela, marcando uma hashtag ali que remeta à sua loja, o benefício desse incentivo tem que ser legal. Então você pode, por exemplo, aqui vai dar alguns exemplos, mas você vai ter que colocar isso na sua realidade. Você pode incentivar as pessoas e elas, quem participar desse desafio do unboxing, vai concorrer ao novo iPhone. Ou quem participar desse unboxing vai concorrer a uma viagem internacional. Claro que eu estou dando exemplo aqui de prêmios que incentivam qualquer pessoa, mas é nesse sentido, não adianta você dar um prêmio muito pequeno que as pessoas não vão se motivar a fazerem um vídeo delas abrindo o produto e depois publicarem esse vídeo na rede social. Perceba que o trabalho que você está pedindo para o seu cliente fazer não é um trabalho muito simples. Ele vai ter que filmar o momento que ele está abrindo, ele vai ter que fazer ali um vídeo interativo e depois ele vai ter que publicar isso, vai expor isso nas redes sociais dele. Para que isso valha a pena para ele, o benefício tem que ser muito legal. Por isso que eu dei aqui exemplos de benefícios que fazem sentido. Mas lógico que você tem que adaptar isso à sua realidade, mas sempre pensa que tem que ser um benefício realmente intrativo. Então imagina que cada cliente seu que recebeu o produto, fizer um unboxing filmado e publicar esse vídeo na rede social dele, o quanto que a sua marca não está sendo divulgada, não está sendo espalhada. Cada rede social de cada pessoa que comprou vai ver vídeos de pessoas abrindo e aí ela já vai conhecer o produto, os amigos da pessoa que publicou aquele vídeo, já vai ver como é o produto, já vai ver como é a caixa, já vai sentir confiança na marca porque o amigo comprou. Então assim, você vai ter uma repercussão muito positiva nas redes sociais, feitas pelos seus próprios clientes e incentivada por você. E dessa maneira você vai conseguir trazer muito mais vendas de uma rede ali de pessoas que já vão conhecer a sua marca sendo divulgadas por pessoas que já compraram de você. Então é uma técnica também muito poderosa, que tem o potencial de fazer você aumentar demais as suas vendas. Bom, essas foram as duas técnicas. Se você gostou, eu peço para deixar o seu like aqui. E a gente tem uma terceira técnica bônus. Se você quer conhecer essa terceira técnica bônus, deixe seu comentário aqui embaixo que a gente vai gravar uma aula exclusiva só falando dessa terceira técnica, que também tem o potencial enorme de fazerem as suas vendas bombarem aí no próximo ano, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula.